e agora são oito e dezesseis e a gente saúda aqui o novo membro do nosso canal no YouTube José Marcos Tabakov Marilu. Ah que legal seja bem vindo tapete vermelho pra esse novo ouvinte internal telespectador que é tudo junto né Rádio Brasil Atual e TVT tá todo mundo no YouTube né? Bom agora a gente vai falar sobre a série que homenageia Vladimir Zorg jornalista aqui no Itaú Cultural Uma Nova Ocupação é a quadragésima sexta mostra da série Ocupação realizada em parceria entre os institutos Itaú Cultural e Vladimir Zorg que homenageia o jornalista e aqui em nossos estúdios está o Luiz Ludmer ele que é arquiteto produtor cultural e curador da mostra Ocupação Vladimir Zorg. Olá tudo bem Luiz? Olá bom dia Marilu Glauco bom dia a todos. Bom dia. É um prazer estar aqui. Um prazer recebê-lo. Só uma nota eu sou co-curador as instituições são parceiras nessa realização no Itaú e estamos todos muito contentes de poder celebrar a vida e a obra do Vlado. Legal Luiz bom vamos falar aqui sobre o que que essa mostra né apresenta sobre a vida de Vladimir Zorg né? Tem muitas coisas que as pessoas não sabem a gente sabe que ele foi um símbolo né? Praticamente eh para a abertura democrática do país né? Com a morte dele durante o regime militar mas muitas poucas poucas pessoas sabem exatamente do potencial dele como cineasta por exemplo né? Isso como fotógrafo e eu queria que você contasse né? Se essa ocupação vai mostrar exatamente essas faces né? Essa é a nossa linha curatorial eh nós passamos muitos meses eh vários pesquisadores do Itaú do Instituto Vladimir Zorg nos debruçando pela primeira vez a gente queria há muito tempo sobre a produção do Vlado em vida. Vlado era o nome eh de nascença dele ele assina Vladimir depois que ele chega ao Brasil eh e acaba que os amigos continuam chamando ele de Vlado. Ele nasceu na Croácia né? Ele nasceu na sim era Iugoslávia no período e ele chega no Brasil aos dez anos e aí a gente queria entender então quem foi Vladimir Zorg e descobrimos muita coisa. Descobrimos eh essa paixão dele pelo cinema desde a juventude, curso de cinema que ele fez com Arniss Uxdorf na Cinemateca no Rio de Janeiro eh que gerou um filme que ele dirigiu um curta-metragem chamado Marimbás que a gente expõe na na ocupação. Ah também muitos textos dele falando sobre cinema, estudos de futuros documentários que ele gostaria de fazer, mas também o lado fotógrafo, muitos retratos que tinha do acervo da família, fotos artísticas que ele tirava em viagens, tem cartas, correspondências que ele trocava com amigos que a gente pode ouvir um pouco a voz e o pensamento do lado. E nessas cartas também a gente pode também eh saber parte da história do Brasil, não é isso? Ele tinha um certo receio até de voltar pro Brasil quando tava em Londres, não é isso? Sim, na verdade não chega a ser um receio porque ele volta. Sim. Ele queria entender um pouco o que tava se passando no país e no mundo, o Vlador antenado, ele trabalhou na BBC em Londres de 66 a 68 e volta pro Brasil no começo de 69. Ah, sim, o Vlado todo, o Vlado era um jornalista primoroso, um não só redator, como um editor que marcou a geração dele. Ah, o que que eu posso dizer sobre eh essas preocupações? O Vlado era um jornalista de cultura, eh o jornalismo cultural dele falava sempre de cinema, muitas vezes sobre cinema e educação, mas em temas variados ele sempre punha eh as suas questões, as suas inquietações eh sobre o que se passava com o país no período. Então, eh essa ocupação ela é uma aula sobre o jornalismo brasileiro dos anos 60 e 70 e também do documentário social, do que que os cineastas que eram amigos do Vlado, que frequentou a Cinemateca, que trabalhava na com Jean-Claude Bernardet, o Dau, o Dade Andrade, Paulo Emílio Salles Gomes, atuando também na difusão do cinema no Brasil, tem muita coisa. É verdade e você tá falando do cinema, né? Como ele era exatamente muito envolvido, né? Com 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 essa arte, ele trabalhava antes, né? De morrer, trabalhava numa pesquisa pra elaboração do roteiro do filme sobre Canudos e Antônio Conselheiro, né? Sim, isso apareceu na pesquisa também e tá na na ocupação eh tem um algumas páginas de texto em que ele ele narra a viagem dele pra Canudos na Bahia e alguns esboços de argumentos sobre o que seria o possível filme que ele faria sobre Antônio Conselheiro e fotos dessa viagem principalmente também eh a gente foi eh inclusive eh junto com a ocupação eh Vladimir Itaú Cultural haverá um site da ocupação eh e a publicação que o Itaú costuma fazer sempre que não é um catálogo da exposição mas é é um complemento ela trata exclusivamente da do lado cineasta e tem alguns textos inéditos que vale a pena conferir. Que bacana, né? Eu tava falando dessas cartas que eu vi aqui no material que você encaminhou pra gente e ele tinha dúvida de voltar pro Brasil, né? Pelo menos na carta que ele escreve aqui pro amigos que eu não sei se eu vou conseguir ler, né? O amigo Tamás Shimeraksani. Ah, Tamás Tamás. Tamás. Olha, tá vendo? Sabia que eu ia errar esse nome. Tudo bem. É muito difícil mesmo. É. O Tamás foi colega dele eh de faculdade e também editor na revista Visão quando o Vlado foi editor da revista Visão que foi uma revista muito importante na década de setenta eh eu acho que como qualquer cidadão ele ele tava tateando o o que se passava mas ele ele se sentia brasileiro acima de tudo e ele achava que ele tinha que voltar e e os jornalistas no período eram intelectuais engajados. Ah então a Clarice volta um pouco antes já tinham nascido o Ivo e o André os filhos dele com a Clarice e ele e ele volta pra trabalhar com jornalismo. Ah ele já tinha intenções ah na televisão no documentário eh de enveredar por esse caminho tanto que ele tem tem já começa em setenta e poucos a a produzir e e e alguns conteúdos com João Batista de Andrade na TV Cultura e o Fernando Pacheco Jordão. Então tinha um jornal na época que era hora da notícia e a gente também mostra algumas reportagens pra mostrar como era o jornalismo da TV Cultura naquele período e e algumas reportagens da hora da notícia e roteiros pras pessoas verem como se fazia um roteiro de telejornalismo na época. Olha que legal e foi de lá né? Que na realidade o Vlado saiu e foi espontaneamente né? Pra polícia dar o depoimento e foi preso, torturado e foi morto, né? Saiu dali da TV Cultura inclusive. Sim, eh uma parte da exposição obviamente eh trata do caso Herzog eh e dos quarenta e quatro anos eh dessa luta por eh verdade da família e e dos amigos. Então isso também está lá. Tá lá, né? E a questão da acessibilidade, né? Um ponto importante aqui dessa ocupação, né? Essa parte eh eu já fiz outras exposições antes eh essa foi uma parte que eu gostei muito de na parceria com o Itaú, que o Itaú preza muito por acessibilidade. Então não só eh os os vídeos em libras que que tão ao lado dos vídeos que a gente editou com os depoimentos gravados de amigos e familiares pra exposição eh o Itaú produziu eh nos áudio guias eh reportagens no no tom de como eram as reportagens da época. Então eh são são reportagens de rádio eh que vão contando o que tá se passando na exposição e dando os depoimentos, as falas que foram gravadas em vídeo que acabaram virando também eh conteúdo pra pra acessibilidade. Olha que legal e também tem libras, né? Tem, tem, tem material em libras, tem piso tátil, tem muito áudio eh tem muitos pontos pra você parar e pegar um fone e ouvir a gente. Pra quem não enxerga, né? Sim, tem, tem uma máquina de escrever pra quem não sabe o que era, porque quem tem vinte anos hoje talvez nunca tenha visto. Ah, eu tenho minha maquininha lá. É. Vai ter uma criança. Vai ter uma máquina de escrever que as pessoas podem datilografar eh que mais? Sobre acessibilidade eh é é acho que tem um sobre os áudios também eu queria falar que tem uma carta que o pai do Vlado escreveu pra ele eh contando toda a história da família desde que eles saíram da Iugoslávia e depois viveram alguns anos na Itália até chegar no Brasil e o Milton Ratum gravou alguns trechos dessa carta e as pessoas vão poder ouvir. E também tem Eva Vilma, né? Que gravou. Tem, a Eva Vilma eh eh esse é um áudio que a gente já tinha do Instituto que ela lê a carta da Zora, a mãe do Vlado eh dirigida ao juiz Márcio de Moraes que deu a sentença em setenta e oito eh condenando o Estado pela pela morte do Vlado. Muito bem, acho que é isso, né? Luiz, maravilhosa essa ocupação, dá muita vontade de ver mesmo e essa ocupação, Vladimir Herzog começa hoje, é isso? Hoje, hoje. Opa, começa hoje. Hoje às oito da noite lá no Itaú Cultura. Vai ser abertura e vai ficar visitação de quinze a vinte de outubro agora, né? De quinze de quinze de agosto até vinte de outubro. De quinze de agosto a vinte, então bastante tempo pra gente poder, né? Visitar essa ocupação. Muito tempo, quem quiser as escolas e agendarem visitas educativas, o Itaú tem um departamento de educativo muito bem preparado, tem muita matéria de jornal, matéria de revista, eh eu acho que as escolas também podem aproveitar bastante essa oportunidade pra aprender um pouco sobre eh quem foi o Vlado. Muito bem, o Itaú Cultural fica na Avenida Paulista cento e quarenta e o legal que fica muito perto da estação de metrô que é a estação Brigadeiro. Luiz, muito obrigada pela sua participação, um grande abraço pra você. Por nada. Parabéns, hein? Obrigado, nós do do Instituto Vladimir Herzog gostamos muito de vir aqui. Ah, e a gente gosta muito de recebê-los. Tá aí, ó, Luiz Ludmer, arquiteto e produtor cultural, co-curador da Mostra Ocupação Vladimir Herzog.